Um dos mais assustadores já feitos, O Iluminado, é um filme de terror psicológico de 1980. A história é clássica. Um escritor e um alcoólatra em recuperação aceita um emprego como zelador fora de época de um hotel isolado. Logo, o isolamento vai enlouquecendo o homem que coloca sua família em perigo. Além de tudo, eles não sabem, mas não estão sozinhos no hotel. Se você gosta de passar medo, esse é seu filme. Se prepare para não dormir à noite. Então eu vou sofrar. Eu vou bufar. E sua casa derrubar. Para! Para, Jimmy! Olha eu aqui! E para adoçar um pouco, a comédia romântica Feitiço da Lua, de 87, é estrelado pela cantora Cher, que ganhou um Oscar pelo papel. O filme acompanha uma jovem viúva que está noiva e vai se casar com um homem mais velho. Mas quando ela conhece o futuro cunhado, um padeiro maluco, logo fica apaixonada por ele. O filme é uma obra divertidíssima sobre o amor, sobre situações inusitadas que podem melhorar a vida e, principalmente, sobre a família. Eu vou me casar com ele. Você ouviu? Na noite nunca aconteceu e eu vou me casar com ele. E você e eu vamos levar isso para a nossa casa. Eu não posso fazer isso. Por que não? Eu estou em amarelo com você. Lançado em 1988, os fantasmas contra-atacam, conta a história de um desalmado diretor de uma rede de televisão que só pensa na audiência. A vida dele vira de cabeça para baixo quando ele encontra um falecido amigo que o avisa sobre três fantasmas que irão visitá-lo. E ele está prestes a descobrir, da forma mais difícil, o verdadeiro significado do Natal. É um osso! Que poderá ser? Será um livro? É um osso! Não consegue adivinhar, não é, Frisbee? É um osso, cãozinho soltudo! É um osso, pode acreditar! E quem não ama o Indiana Jones? Foi em 1981 que o personagem icônico apareceu em seu primeiro filme, Os Caçadores da Arca Perdida. Com muita diversão e cenas que estão na memória de muitos, Indiana Jones continua vivo até hoje. E é com certeza um dos melhores personagens da história do cinema. E é com certeza um dos melhores personagens da história do cinema 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 Obrigado.